Esse aqui é com certeza um dos espaços mais deliciosos da Bahia Farm Show. E não é só pelas delícias que estão aqui dentro que a gente sente no paladar. Também a oportunidade de fazer negócios, renda para pequenos produtores. São 41 expositores de várias regiões da Bahia que apresentam aqui os seus produtos e tem a oportunidade de alavancar negócios. Tem delícias, mas também tem artesanato, trabalhos manuais, delicadeza nas peças. Ingredientes que lembram as tradições e sabores da infância dos baianos. E aqui a curiosidade é iogurte de umbu, de licuri e de café. Fred, de onde que surgiu a ideia de fazer produtos lácteos com produtos, frutas típicas aqui da Bahia? Essa ideia surgiu por dois motivos. Primeiro, nós tínhamos uma grande oferta, tanto do umbu quanto do licuri, lá na nossa região. E também eu percebi que o mercado está sedento por inovações, por produtos diferenciados. A partir daí, nós da cooperativa, a gente se sentou, se reuniu, principalmente com controle de qualidade. E nós começamos a fazer testes desses produtos e chegar nessa qualidade aqui, que está oferecendo para o nosso público da Bahia inteira esses produtos. Cada litro de iogurte que a gente vende nesse evento, isso tem um reflexo lá no campo. O nosso agricultor, ele está sendo beneficiado com isso. Sem dúvida alguma, isso tem um reflexo muito positivo para a nossa cooperativa, e em especial os nossos agricultores, que são aqueles que vão ser os maiores privilegiados que estão lá na base produtiva. Qual que é o nome da cidade? A nossa cidade é Várzea Nova. É isso, Várzea Nova, então, muito bem representada com os produtos aqui na agricultura familiar. Gente, eu vou apresentar para vocês a dona Ana. Ela que produz essas peças lindas aqui lá em Guanabi, no sertão baiano. E tem uma peculiaridade, ela planta o algodão no quintal de casa, colhe o algodão, beneficia o algodão, passa no tear e depois tece essas lindas peças para casa. Como é que é essa história, dona Ana? Como é que surgiu essa ideia? Então, a minha ideia surgiu assim, porque quando eu casei, tive uma casa de filhos, né? E aí, eu fiquei sem a opção de trabalho, porque sim, eu trabalhava na zona rural. E aí, veio a ideia de começar a trabalhar com artesanato. É toalhas de mão, toalhas de rosto, caminho de mesa, toalhas de mesa. E esse é o meu trabalho. E a dona Ana também está aqui no espaço da agricultura familiar. Por que é importante ter esse contato direto com o público na feira? Sim, para nós, estar aqui participando desse evento tem um grande valor, porque aqui nessa estante da agricultura familiar tem pessoas de várias cidades da Bahia. Então, isso para nós é muito bom a gente estar unido, levando o que a gente sabe de melhor para o consumidor. O espaço é novo e reivindicação antiga. Modelo que incentiva contato direto e troca de experiências que servem de exemplo para outras regiões do Brasil. Nós somos hoje cerca de 650 mil estabelecimentos, com 2 milhões e 100 mil agricultores familiares vivendo exclusivamente da agricultura. Esse é um dos setores que mais emprega no Estado e que mais, nas pequenas e médias cidades, tem capilaridade e, portanto, condições de, de um lado, manter o agricultor no campo, de outro, ter o meio de vida digno, que é através da produção do seu produto exposto em feiras, venda livres e, portanto, esse é o significado da agricultura familiar para o Estado. É um grande aporte econômico, tal qual uma fábrica e semelhantes.